Oi turma, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Isadora Barreto e esta aula é destinada à turma do oitavo ano, que saudade de vocês. Meus queridos, me acompanhem através do caderno 1, a página agora é a 255 e o módulo é o módulo 5, agora a gente tá fazendo o vídeo da parte 2, tá? É a continuação, melhor dizendo, é a conclusão deste módulo, tá? Então, pra você me acompanhar, você tem que abrir o material, pegar o seu caderno e lembre-se, tudo que eu falar aqui e escrever no quadro, escreva aí no seu caderninho, tá? Eu preparei esse quadro aqui, colocando tanto pontos positivos quanto negativos. Pra você se localizar melhor, os pontos positivos estão em azul e os pontos negativos em vermelho, tá? Coloquei até uma legendazinha aqui com cada cor, pra você conseguir compreender. Meus queridos, seguinte, caso você possa me seguir lá no Instagram, tá? Tá aqui a dica. Meus amores, globalização, vocês já entenderam como é que funciona, o que que significa? Na última aula a gente deu um parâmetro geral do que seja globalização, falamos sobre os aspectos que envolvem, agora a gente tem que falar uns pontinhos mais específicos, tá? Pra começar, eu quero dizer que a globalização, ela provoca, pessoal, um aumento da expectativa de vida, e isso é bom. Por que que a globalização resultaria no aumento da expectativa de vida? Porque condições melhores nos países acontecem de acordo com o que o país vai se desenvolvendo, entendeu? Então, assim, século XIX, século XX aqui no Brasil, por exemplo, era uma expectativa de vida para os brasileiros, tanto homens como mulheres. Hoje, século XXI, tamanho ano de 2020, né? A gente ainda tá aí quase no meio do ano, quando eu tô gravando esse vídeo agora, a gente tem uma expectativa de vida diferente dos séculos anteriores, e a tendência é que se melhore, né? A não ser que aconteça alguma coisa aí que a gente espera que não aconteça, né? Enfim. Então, se tem aumento de expectativa de vida, é porque a condição dos moradores, dos habitantes, está melhorando. E isso é fruto da globalização, porque a globalização, ela permite o desenvolvimento de tecnologias, não só tecnologias na área da informática, não só tecnologia na área da área dos dispositivos, mas também tecnologia na área da medicina, na área da saúde, tá bom? E isso é bom, tá? Concentração de riqueza, isso é um ponto negativo, também acarretado pela globalização. E o que é a concentração de riqueza? É quando eu tenho um grande número de pessoas em situação pobre, excluídas socialmente, lembra da exclusão social que eu falei na aula passada? Pois é. Infelizmente, ainda existe essa realidade, essa realidade não está muito distante de nós, não, tá? Ela tá aqui, inclusive, no nosso estado do Maranhão, que é essa exclusão social, pessoas em situações de extrema pobreza, em contradição, em contrário a esse cenário, existem pessoas que têm um grande acúmulo de capital, tá, pessoal? Tem um grande poder aquisitivo, tem dinheiro, inclusive a ONU, ela traz esses detalhes no material de vocês, é de que há uma concentração de riqueza e essa concentração de riqueza, ela é um ponto negativo que reflete aí através da globalização. Eu tenho gente rica e eu tenho gente pobre, a maioria é gente pobre, tá bom? Investimento de transnacionais em países pobres. Gente, isso aqui é muito bacana. Eu já falei em sala de aula, já falei, acho que na aula passada também, transnacionais. Só pra gente lembrar aqui, ó, transnacionais são aquelas empresas que têm origem, né, têm uma matriz em um outro país, sua primeira empresa, abriu-se em um país específico, mas ela quer aumentar o mercado consumidor, ela quer expandir, ela quer estar presente em diversos países. O que que ela faz? Ela cria filiais em outros países. Então, ela sai, vai lá pro Brasil, ela é lá dos Estados Unidos, por exemplo. E vai pro Brasil, ela vai, por exemplo, para o Canadá, ela vai, por exemplo, lá pra China, não sei. Talvez ela vá também lá pra França. Enfim, vários países, ela vai criando filiais, né, criando como se fosse tentáculos e expandindo o seu mercado consumidor. Se eu sou empresa, se eu tenho uma empresa, melhor dizendo, e eu expando o meu mercado, eu tenho uma possibilidade maior de quê? De lucrar, de vender, certo? Mas também tem uma possibilidade de gerar empregos onde eu chego. Geralmente, essas transnacionais, elas escolhem países emergentes, tá? Países desenvolvidos, porque tem um parâmetro muito bom. Mas lembra que se for uma empresa que precisa de matéria-prima e o país que ela está se referindo tem em peso essa matéria-prima, ela provavelmente vai ficar lá, vai criar uma filial lá. E qual é o aspecto negativo que vem aí com as transnacionais? É que quando elas chegam em países pobres, elas acabam impondo uma forma de trabalho. E o cara que está em situação de pobreza, gente, ele fica vulnerável, certo? Então, se as condições do país já não são boas, do país já não são boas, e essa empresa chega ofertando emprego, mas colocando limitações no direito do trabalhador, ela vai acabar aí se submetendo a esse trabalho, porque infelizmente é a realidade de alguns países, tá? Então, a transnacional, ela traz investimentos para esse país, geralmente pobre, né? Dependendo de qual a área de atuação que ela está investindo, gera emprego, mas ao mesmo tempo tem aí condições de trabalho duvidosas, né? Pode ter condições de trabalho duvidosas daquilo que ele cobra é como o imposto dessas empresas, tá bom? Então, isso não significa que o governo ele possa, ele vai, aliás, revertir todo esse investimento de uma empresa nova em educação, em saúde, para benefício da população em geral, tá? Então, tem essa consideração a ser feita em relação a isso também. Um aspecto negativo aqui é a redução da diversidade cultural. E aí, quando eu falo da redução da diversidade cultural, aí a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque ao mesmo tempo em que eu limito pessoas a terem um padrão de comportamento, por exemplo, de consumo, de alimentação, porque veja só, hoje a maioria da nossa alimentação, ela é pautada em produtos industrializados, certo? Ou em produtos que seguem um padrão de industrialização. Produtos fast food, comida quase pronta, só esquenta, a gente chega lá, compra, né? Não que não seja bom, mas isso aí gera algum impacto na nossa vida, né? No nosso corpo, por exemplo. Impactos negativos, tá? Para a nossa saúde. Isso é uma mudança de hábito graças à globalização, porque o mercado ele injeta na gente essa ideia de que a gente precisa se alimentar de determinado produto, tá? Mesmo que esse produto ele possa nos fazer mal, beleza? O mercado, gente, ele consome, aliás, ele vende essa ideia de consumismo porque é disso que ele vive, tá? A globalização, ela projeta esse cenário para a gente. Olha, tem esse produto aqui, eu tenho esse smartphone, eu tenho esse outro modelo de smartphone e aí mês a mês, a cada seis meses, a cada um ano, se lança cada modelo diferente de celular e gerando aquela coisa de necessidade. A gente precisa comprar o celular, porque senão a gente vai estar ultrapassado, a gente vai estar obsoleto, a gente precisa comprar um celular novo, porque esse tem a função X e Y que a versão anterior não tinha. Então o mercado, dentro dessa ideia de capitalismo, dentro desse cenário de globalização, ele projeta essa ideia de que a gente precisa consumir e consumir bastante, tá? Então continuando aqui, a redução da diversidade cultural, ela tá atrelada a isso, tá? Na mudança de hábitos, mas também, pessoal, não há só uma redução da diversidade social, aliás, da diversidade cultural, porque veja só, a gente gera uma nova diversidade em um âmbito diferente, num parâmetro diferente. Como assim, professora? Pensa bem, o cara que é japonês, ele tem uma, que ele nasceu no Japão, ele tem uma cultura, ele tem hábitos alimentares diferentes do nosso, o clima do seu país é diferente do nosso, os comportamentos, enfim, pessoal, todo o cenário onde ele está inserido, que ele cresceu, que ele vive, é diferente deste que nós vivemos, Brasil, e aqui falando Maranhão, tá? Estado do Maranhão. Então, se um japonês vem para o Brasil, especificamente para o Maranhão, para a cidade de Imperatriz, nesse exemplo, ele vai ter contato com nossos hábitos, com a nossa cultura, com a forma como a gente se comporta, como a gente se alimenta, o que está disponível para a venda, por exemplo, o que é hábito alimentar do imperatrizense, do maranhense, então, o que que acontece? Ah, aí é um contato entre duas culturas, e quando você tem um contato entre duas culturas, você pode gerar um novos hábitos, você pode gerar um novo tipo de comportamento, tá? Então, o japonês que chegou aqui no Brasil, no estado do Maranhão, começou, por exemplo, a comer panelada, feijoada, não sei, a mudar o seu hábito alimentar, ouviu uns tipos de músicas diferentes que ele não conhecia lá no seu país, ou que não tinha o hábito de ouvir. O que que acontece? Ele volta para o seu país, claro que isso aqui é um exemplo hipotético, tá? É só uma hipótese para vocês entenderem. Volta para o seu país e pode, por exemplo, tentar implementar esses hábitos lá, ok? Isso a gente chama de uma cultura híbrida, né? Nova, diferente. A gente percebe que há elementos que eram específicos do Japão, que são específicos do Brasil, do estado do Maranhão, que se juntaram e agora estão sendo promovidos em outro país, em outra localidade que não era de sua origem. Isso é bom, tá? A diversidade nesse parâmetro, tá? Eu espero que você tenha entendido aqui a questão da redução e dessa diversidade cultural também que pode acarretar. Se vocês perceberem, cada característicazinha dessa, ela tem tanto um lado positivo como um negativo. Mesmo sendo aqui, ó, colocado como positivo ou como negativo, mas sempre tem uma coisa que pode acontecer em volta disso aqui, tá? Então, a concentração de riqueza, a questão do investimento das transnacionais e agora esses dois aspectos aqui que ficaram faltando. A geração de tecnologia é um ponto super positivo, a gente até citou na última aula, na aula anterior. Por que a geração de tecnologia é um ponto positivo? Porque eu tenho comunicação mais eficiente, eu tenho uma difusão de informação muito maior. Então, hoje em dia acontece uma coisa que Imperatriz, no estado do Maranhão, né? Há poucos minutos, há poucos segundos, podem estar sabendo lá, por exemplo, no estado de Goiás, podem estar sabendo, por exemplo, no Canadá, né? Basta a gente mandar um WhatsApp pra alguém que esteja lá. Basta a gente, por exemplo, publicar aí na internet, utilizando algum blog ou algum site de jornalismo. Mas o que que, além da comunicação, né, pessoal, que eu já falei pra vocês, nós temos a questão da comunicação, tá? Maior comunicação. Nós temos a questão também de maior tecnologia na área da saúde, então, a possibilidade de desenvolver cura ou de desenvolver métodos que possibilitem essa expectativa de vida aqui, ó. É muito maior, é muito maior e graças a essa coisinha chamada tecnologia, tá? Outra questão, que eu também já tratei em aula anterior, é a questão do transporte. Você faz aí, por exemplo, importação de um produto que aqui tá muito caro, você prefere comprar fora, importa em poucos meses ou até em poucos dias pode chegar aí na sua casa. E veja só, pense, tente imaginar quantos procedimentos esse produto passou até chegar na sua casa. Olha o quanto a gente tá inserido na globalização, né? O cara produziu lá o celular em um outro país, passou pela mão de várias pessoas ou não, talvez de várias máquinas, né? Porque tem a questão da robótica muito inserida e isso é graças à terceira revolução industrial. E aí chega através de transporte mais eficiente. Seja pelo avião, pelo caminhão, né? Em sei, até por drone aí, quem sabe um dia tá fazendo entrega. Isso aqui ficou claro pra você. E para encerrar, nós temos aqui, ó, má condição de trabalho em países pobres. Esse aspecto aqui, tá? Eu já citei aqui, ó, em relação às transnacionais. O que que acontece, pessoal? Em relação às transnacionais. As transnacionais chegam e impõem aí sua forma de trabalho, né? Impõem, por exemplo, aquilo que deveria ser benefício pro trabalhador, mas dentro das condições que ela quer. Então, se você tá precisando de emprego, você vai acabar se sujeitando àquilo que a empresa cobra de você. Se não tiver uma política governamental, que geralmente nesses países pobres não tem, é uma política que ampare o trabalhador, tá? Então, isso é um ponto negativo. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro e, claro, acompanhe a Agenda Edu e até mais.